O que somos, diz pra mim O que somos, fala pra mim que cê pensa de nós, amor Fala pra mim que eu sou teu e sou único Tipo droga, cê me vê, cê ó Só ausência causa bicho e nem sem mim Percebi isso um ano depois que você se arrumou foi embora Entendo que você teve que ir Por um lado até bom Que dá mais saudade de ficar mais gostoso quando você volta Porque cada dia que passa você só fica mais gostosa Dá vontade de comer, tá assim, nós faltou no vídeo o que tu pode Tico um monte de ladinho falando sobre as coisas que tu gosta Como você preferir, só relaxa e goza Cara na cara, no pele, na pele Corpos em trans, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada, amor, você merece Cara na cara, no pele, na pele Corpos em trans, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada, amor, você merece Nossa conexão é tão forte, eu juro que igual eu não vim Duvido que algum outro cara te come e te fode assim Eu duvido que outra garota rebola e senta assim Gostosinho Admito que tu tem uma setinha Eu até gosto de sentir saudade Gosto de lembrar do jeito que cê beija Sou apaixonado por cada detalhe seu Tudo é meu, tudo é seu Vai amor, então fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Gostou da minha pegada de cria Fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de cria Cara na cara, no pele, na pele Corpos em trans, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada, amor, você merece Cara na cara, no pele, na pele Corpos em trans, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada, amor, você merece Eu te amo, 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 eu